Mais um pouquinho, porque antes me despeço de você que tá aí em casa Nosso Nordeste Rural de hoje termina por aqui Obrigada pela sua companhia Cedinho, obrigada pela sua audiência Já sabe, pra rever as reportagens que recebemos aqui Basta acessar nosso portal de notícias G1.com.br.br Aproveite bem o domingo, tenha uma ótima semana A gente se vê domingo que vem Fiquem agora com mais música, com Remegados E eu vou para as unhas, para acenderem seu som Com a sangue do índio que rei do vivo em mim Vou perder os feios, os velhos que deram Destruir a insanidade de tanto Pra me perdoar, porque ainda não confia de mim Pra me perdoar, porque ainda não confia de mim Pra me perdoar, porque ainda não confia de mim Pra me perdoar, porque ainda não confia de mim Pra me perdoar, porque ainda não confia de mim Pra me perdoar, porque ainda não confia de mim Muito obrigado.